Olá pessoal, estamos de volta com o nosso boletim semanal do programa Grãos Sustentáveis do dia 10 de fevereiro de 2023 com informações da rede Alerta Ferruge e também com as previsões do clima para esta semana. Com relação ao Alerta Ferruge, nós continuamos com a detecção de esporos em alguns coletores no estado do Paraná. Nessa semana foram quatro novos casos, sendo que três foram na região de Cornélio Procópio, nos municípios de Rancho Alegre, Santo Antônio de Paraíso e também em Cornélio Procópio e um no município de Guarapuava. Então foram apenas quatro confirmações novas nesta semana. Comparado com a semana passada, a gente tem uma diminuição do número de coletores com a presença de esporos, mas isso se dá porque a maioria dos coletores já vem com a detecção, ou seja, já foram positivados para a presença de esporos nesta safra. Essa é a informação para esta semana. Semana que vem a gente retorna com mais detalhes do monitoramento da rede Alerta Ferruge. Um grande abraço! Os modelos meteorológicos para a previsão do tempo apresentam o seguinte prognóstico. Nesta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, uma frente fria avança pela região sul, deixando tempo instável com chuva nas diversas regiões do Paraná. Há risco de ocorrência de tempestades. A temperatura se mantém elevada e associada à umidade disponível na atmosfera, provoca sensação de abafamento. No sábado 11 de fevereiro, o sistema frontal avança para a região sudeste, há condição para ocorrência de chuva na região norte, Campos Gerais e litoral paranaense. Nas demais regiões do estado, o sol predomina. Com relação às temperaturas, estarão amenas na maioria das regiões do estado e do sudoeste ao noroeste ficará na casa dos 30 graus. No domingo, as áreas de instabilidade se afastam do Paraná e as temperaturas se elevam em todo o estado. Predomina o sol. Segunda e terça-feira, de tempo estável e temperaturas elevada, mas no norte há possibilidade de ocorrência de pancada de chuvas rápidas e isoladas, típicas da estação do verão, com sensação de abafamento. E a partir de quarta-feira, o cenário atmosférico estável se intensifica com irregularidade na distribuição da chuva, temperaturas elevadas e sensação de abafamento. Voltaremos com a previsão do tempo na próxima semana.